Excelente tarde a todos. Hoje é dia 24 e já passamos a segunda semana, penso, da quarentena e hoje vou estar falando sobre os três julgamentos das escrituras. E as escrituras nos ensinam que tem três julgamentos e todos os três julgamentos dos santos, dos justos e dos perversos, dos ímpios e do mesmo lugar e no mesmo local e na mesma hora. Agora, terão anjos e diferentes classes de homens sendo julgados, como nós sabemos nas escrituras, nós iremos os santos, iremos julgar alguns anjos e cada classe será julgada separadamente em horas diferentes. Terão sete julgamentos dos anjos e homens. Podemos estudar que esses julgados, os que estão indo para esse julgamento e a hora do julgamento e o lugar do julgamento tem base nos julgamentos que resulta outro julgamento e o resultado desse julgamento. E os sete julgamentos são o julgamento dos fiéis, dos crentes que acreditaram e esses julgamentos serão do pecado deles, tudo que você fez na alma, no corpo, perdão, no corpo. João 12, 31, 32 O que estará sendo julgado? O pecado dos santos Romanos 6, 10 Hebreus 9, 25, 28 A hora João 3, 14, 1 Pedro 2, 24 João 17, 4 A hora que vai ser esse julgamento O lugar no Calvário Lucas 23, 33 João 19, 17, 24 Qual é a base desse julgamento? Quem julgará? Cristo e o seu trabalho, e o seu trabalho perfeito e a sua obra perfeita João 13, 16 João 5, 21 Romanos 6, 8 O resultado A justificação A morte de Cristo A justificação Dois remidos Romanos 4, 1, 25 Romanos 11 Romanos 15, 21 E esse julgamento, ele se trata Do salvo Como pecador Então, obviamente Todos nós teremos que ser julgados O que fizemos No corpo O segundo é O julgamento Próprio 1 Coríntios 11, 31, 32 Os salvos Os crentes Que caminharam E caminham na luz A hora que vai ser Durante a vida Efésios 4, 22, 32 Colossenses 3, 5 a 17 O lugar Em sua própria vida Romanos 8, 1 A 16 Hebreus 12, 5 a 11 A base desse julgamento Obediência a Deus E a sua palavra Resultado A aprovação Divina A aprovação De Deus Ouvindo da parte De Deus Hebreus 12, 5 a 11 Esse julgamento Se trata Do crente Durante A vida Que ele teve Na terra Bom Terceiro julgamento O que O que o crente Fez nas obras Em vida Romanos 14, 10 2 Coríntios 5, 10 Quem estará sendo julgado Os crentes Podemos olhar em Efésios 6, 8 Romanos 14 2 Coríntios 5, 10 A hora Entre O rapto Ou O arrebatamento Do segundo advento Lucas 14, 14 O lugar Será no céu 1 Coríntios 9, 24 27 Romanos 14, 10 2 Coríntios 5, 10 Qual é a base Desse julgamento As obras Boas E as obras ruins 1 Coríntios 3, 11 15 2 Coríntios 5, 10 Romanos 14 Várias outras passagens E os crentes E os crentes serão julgados Pela Tudo que é de doutrina Romanos 2, 14, 16 Romanos 14 O que até os outros fizeram Mateus 18 Romanos 14 Coisas que fizeram que foram feitas na carne Romanos 1, 2 Romanos 8 Romanos 8 1 a 13 Romanos 14 1 a 23 Todas as palavras Isso aqui É muito importante Tudo que você fala Está sendo gravado Está sendo monitorado Ou seja As palavras que você fala Todas as palavras que você fala Até distraído Mateus 12, 31, 37 Romanos 14 As coisas que afetam os outros Brigas Palavras que foram faladas Destraídamente Tolices Brincadeiras Piadas Promessas quebradas Coisas que foram feitas erradas E etc Romanos 1, 29 e 32 1 Coríntios 6, 9 e 11 Efésios 4, 1 a 32 Existem várias aqui Coisas que afetam a você Ao corpo Como fumar, beber Até oportunidades que foram perdidas Talentos que foram Que não foram usados Falta de espiritualidade E etc Romanos 2, 14 e 17 Hebreus 2, 1 a 4 Gálatas 5, 1 a 26 Gálatas 6, 1 a 10 Coisas que afetam a Deus Recusar andar na luz Desobediência Rejeição Fracasso De cooperar E ser submisso ao Espírito Santo 1 Coríntios 12 Romanos 12 Efésios 4, 1 a 32 Efésios 5, 1 a 33 O resultado Desse julgamento Será a perca de galardão Mas não a perca da alma Tudo o que foi feito errado E Providências do que foram Que foram Perdoados No caso, 1 Coríntios 3, 11 a 15 Esse julgamento Ele se refere Ao Crente como Servo Romanos 14, 2 2 Coríntios 5, 10 1 Coríntios 3, 11 a 15 Bom Então Teremos esses julgamentos E também teremos O julgamento De Israel Que é um julgamento Muito importante Ezequiel 20, 33 44 Quem será julgado? Os judeus que estão vivos Qual vai ser A hora desse julgamento? Durante a tribulação Jeremias 30, 3, 11 Mateus 24 Daniel 9, 27 Mateus 24 É para os judeus Não é para a igreja O lugar que vai ser Na Palestina Edom e Moab Daniel 11, 40 45 Isaías 16, 1 a 5 Ezequiel 20, 33 44 Apocalipse 12 Qual é a base Desse julgamento? Obediência a Deus E a sua palavra O resultado Conversão de Israel Como nações Como a nação E o segundo advento De Cristo Romanos 11, 25 Ezequiel 22, 19, 20 Jeremias 30, 3 a 11 Isaías 66, 7 a 8 Mateus 23, 37 a 39 O julgamento das nações Quem será julgado? As nações gentias Mateus 25, 32 O lugar Na revelação de Cristo Antes do milênio Mateus 25, 31, 46 O lugar Na Palestina Apocalipse 19, 11, 21 Qual é a base? O tratamento Dos irmãos de Cristo E os judeus Mateus 25, 31, 46 O resultado Alguns são salvos Entram no milênio E alguns são destruídos Mateus 25, 34, 41 Mateus 13, 41 50 Isaías 53 Joel 3 Bom Aqui temos Alguns julgamentos Que serão Efetuados No futuro Sete julgamentos Das escrituras Uma boa tarde Ou uma boa noite A todos